Mas que droga, denota essa máquina me deixando na mão! A CIDADE NO BRASIL Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Por onde passa, ele domina, e a galera tá perdendo a linha! Sobe a ladeira, mas não patina, chega pra cá, entra no clima! É a mais nova sensação, tá mandando um pedaço! Se você quer aprender, vou te mostrar como é que eu faço! É a mais nova sensação, tá mandando um pedaço! Se você quer aprender, vou te mostrar como é que eu faço! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços, segura em cima, só mexe embaixo! Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, lembre os braços Segura em cima, só mexe embaixo Segura em cima, só mexe embaixo Obrigado.